A paz de Deus, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já gostaria de pedir para você que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que realmente está precisando ouvir a palavra de Deus e deixe um comentário aqui nesse vídeo, porque isso é muito importante para nós. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde um versículo que se encontra no livro de Êxodo, o capítulo 3 e o versículo 5 que diz assim, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que pisas, santo és. Meus queridos, Moisés viveu três ciclos da sua vida. O primeiro ciclo da vida de Moisés, que foram os primeiros 40 anos da vida de Moisés, foi no Egito, aonde ele adquiriu toda a cultura. E diz os historiadores, os sábios, os sábios, judeus, que Moisés era um homem muito sábio dos seus dias, que ele dominava muito bem a história, a física, a astronomia, a matemática, a botânica. Ele era um homem muito sábio. Mas num certo dia, Moisés vai ver um dos seus sendo agredito por um egípcio. Então ele vai defendê-lo, vai acabar matando esse egípcio e enterrando-o na areia. Com medo de ser descoberto e de fato ele vai ser, ele vai fugir. E logo o faraó descobre e fará o que é matá-lo. O segundo ciclo da vida de Moisés, que são mais 40 anos, ele vai viver nas terras de Midian, aonde ele vai constituir a sua família, apacentar o rebanho do seu sogro Getro e aonde vai vir o chamado de Deus. O terceiro ciclo da vida de Moisés vai ser no deserto com o povo de Israel. Meus queridos, um dia Moisés vai estar apacentando o rebanho do seu sogro Getro, o sacerdote de Midian. Quando ele vai levar o rebanho para trás do deserto e vai chegar até o Monte Oreb, no Monte de Deus, aonde ele vai ver uma sarça. O que mais chama a atenção de Moisés não é ver uma sarça queimando, porque era muito comum ver no deserto sarças queimando devido o calor. Mas o que vai chamar a atenção de Moisés é exatamente ver uma sarça queimando e não se consumindo. Então o anjo do Senhor vai falar com ele, Moisés, Moisés. Nós bem sabemos que isso é é uma linguagem teofânica, porque quando Moisés se vira para olhar para aquela sarça, ele vai ouvir Deus dizendo com ele, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás santo és. Meus queridos, Moisés ainda lhe trazia sobre a sua vida um grande arcabouço cultural na sua cabeça. Moisés sabia que quando ia entrar na presença de um mito, de um Deus, de algo importante, precisava tirar a sandália dos seus pés. Os escravos, toda vez que iam entrar na presença de um mito, eles tinham que tirar as sandálias. Já para fazer os seus afazeres, os seus trabalhos, do dia a dia, poderia estar com a sandália nos seus pés. E o interessante aqui deste versículo é que Deus vai falar com Moisés uma linguagem que ele vai conseguir compreender. Porque quando ele está pedindo para que ele tire a sandália dos seus pés, ele está dizendo para ele tirar e Moisés estava entendendo o que ele estava dizendo. Eu irei entrar na presença de um mito, de um Deus, de alguém importante. E de fato era, meus irmãos. Mas com uma grande diferença. Não Deus do Egito, mas o verdadeiro e único Deus poderoso. E quando ele vai falar isso, também diz os historiadores e os sábios judeus que Moisés ainda trazia suas sandálias. Moisés quando saiu do Egito, ele não levou, dizem que ele não levou muita coisa ou que ele não levou nada, somente as sandálias. Porque as sandálias que eram fabricadas no Egito antigamente, dizem que elas tinham uma durabilidade muito grande e demoravam a se acabar. Porém, elas vinham com um brasão grande de um Deus poderoso. Então, Deus vai dizer para Moisés, tira as tuas sandálias, Moisés. Tira o restinho ainda do Egito que está dentro de você. Eu preciso que você tire, eu preciso que você deixe para trás. Quando Deus fala para Moisés tirar as sandálias dos seus pés, isso está dizendo, irmãos, que Deus está falando com Moisés numa linguagem que ele consegue entender e compreender. Moisés sabia que alguém estava pedindo para ele tirar as sandálias porque era alguém importante. Moisés estava se deparando com o seu chamado e com Deus poderoso e vivo. Deus também está convidando você a tirar as sandálias dos seus pés, a deixar para trás aquilo que talvez ainda restou um pouquinho de algo que te impeça alcançar as bênçãos de Deus na sua vida. Deus está dizendo, Moisés, estas sandálias não correspondem com a minha santidade. E você, como tem entrado na presença do Senhor? Você tem entrado com santidade? Mas não só foi Moisés que teve que tirar as sandálias? No livro de Isaías, capítulo 6, também vai dizer Que os serafins, que estão numa escalada, bem próxima de Deus, eles também cobriam os seus pés. Não porque os serafins tivessem pecado, mas sim em questão de reverência a Deus. Também Hebreus 12, 14 vai dizer que devemos seguir em paz com todos e em santidade, Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque o caráter de Deus e a essência de Deus, irmãos, nós sabemos, porque nós sabemos, irmãos, que o caráter e a essência de Deus é a santidade. Nós sabemos que Ele é amoroso, nós sabemos que Ele é poderoso, mas nós não podemos esquecer que Ele é santo. E saiba de uma coisa, que Deus nunca vai falar com você em uma linguagem que talvez vai te confundir ou te deixar duvidoso. Deus sempre vai usar uma linguagem de fácil compreensão, que verdadeiramente você sempre vai entender que é Deus que está falando com você. Ele está dizendo, crie um grau de intimidade comigo, porque essa intimidade é o que nos aproxima. E aproximando-se de Deus é através da palavra. E é através da palavra que nós conseguimos nos santificar. E é através da palavra que nós conseguimos entrar na presença de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que dizem, eu vou até Deus, eu entrei na presença, eu falei com Ele, mas Ele não me responde. Porque muitas das vezes, as pessoas que entram na presença de Deus, na presença de Deus ela é uma coisa, fora da presença de Deus ela é outra. E Ele está dizendo, deixa para trás tudo aquilo que te impede de alcançar as promessas do Senhor. Deixa para trás o teu eu, aquilo que te impede, aquilo que ainda te contamina, deixa para trás. Se santifica, entra na minha presença e desfruta das promessas que eu reservei para a tua vida. Fique em paz e que Deus abençoe a tua vida.